Olá, meu amigo! Estamos aqui com Viver Mais, voltando aqui na nossa culinária. Vamos enfiar o pé na jaca novamente? Hoje eu vou ensinar para você fazer um pastel em casa assado com jaca. Olha, fica divino. Pode fazer, não tem preconceito. A família toda vai amar. Então eu vou passar para você aí todos os ingredientes. Primeiro que você pega, que eu já ensinei aqui para vocês, você corta a jaca, tem que ser verde, uma fatia assim de dois dedos, você passa primeiro óleo na faca, porque senão a faca vai ficar parecendo uma cola, entendeu? Então passa um óleozinho na faca, corta a jaca em fatias, põe numa panela, lava primeiro a jaca, lógico, né? Põe numa panela, cobre com água, põe um bom punhado de sal e deixa cozinhar de 30 a 40 minutos. Depende muito do fogão de cada um. Depois desliga o fogo, deixa escorrer a água, depois esfriou, você vai desfiar e vai ficar essa carne aqui ó. Tá vendo aqui ó? Essa aqui é a carne da jaca ó. Deu para ver aí? Deu, né? Ó, tá vendo? Esse é o processo de você preparar a carne da jaca. Essa carne depois, se você quiser, você pode congelar ela e preparar inúmeros pratos. Então vamos lá. Você vai precisar, você compra em qualquer supermercado, a massa folhada, quer ver uma caixinha de massa folhada, é carne de jaca, eu tô usando aqui ó, três xícaras de chá, um dente de alho picado, uma cebola ralada, umas folhinhas de manjericão, um fio de azeite, sal a gosto e um tomate picado sem semente. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou colocar um fiozinho de azeite, a minha panela já tá quente aqui ó, tá fervendo. Tá muito quente, porque a gente não tem muito tempo. Já vou colocar meu alho. Ó o barulhinho. A cebola, pra não deixar... Opa! Ó. Nossa! Tá dando um incêndio aqui. Ah, tem o alho poró também, viu gente? Eu gosto de... É opcional, se quiser colocar o alho poró, fica muito legal o alho poró. Então você pode colocar uma xicrinha de alho poró. Nossa, o cheirinho. E já vou vir com a jaca. Ó. Essa jaca já tá cozida, né? Desfiada. Eu coloco um pouco de sal na água. Sempre um sal saudável, um sal light, que tem menos sódio. Isso também é muito importante. Ó, aqui eu vou colocar, opcional também, azeitonas pretas, manjericão e o tomate. Mas, eu gosto. Dá um... Um gostinho assim, muito legal. Deixa eu tirar todas essas vasilhas aqui. Pra dar uma limpada aqui. Ó. Isso aqui é muito rápido, gente. Porque... É... A jaca já tá cozida. O resto é só dar uma refogada rápido, porque ela vai depois ser assado. Né? Vai pro forno depois. Então, aqui eu vou dar uma acertadinha aqui no sal. Eu não vou colocar muito. Eu tenho aqui o sal com um pouquinho de pimenta do reino, ó. Opa, caiu muito, não? Bem pouquinho, ó. Só isso aqui, ó. Mais um. Isso. Ó. Ó. Aí você vai deixar isso aqui... Não precisa... Dez minutinhos, tá? Não precisa mais do que isso, ó. Já vou desligar o meu fogo aqui. Ó. Chegar pra cá. E vou mostrar pra vocês um que eu já tenho pronto aqui, ó. Frio. Olha como é que ele fica, ó. Deu pra ver aí? Deu, né? E aqui eu tenho a massa. Deixa eu passar pra cá. Eu tenho a massa folhada, ó. Já está aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Então, a massa já vem prontinha, né? Então, você vai... Fazer o recheio, né? Ó. A massa, às vezes... Essa massa aqui, eu vou até tirar um pedaço aqui. Porque eles deixaram ela aberta, ela ressecou. Ó. Então, eu vou tirar esse pedacinho aqui que ela ficou meio ressecada. Então, aqui, ó. Eu vou montar meus pastéisinhos. Não gosto de miséria, não, gente. É esse negócio de pouco recheio, né? Não. Aqui... A gente não... Jaca é um alimento extraordinário que você encontra no Brasil todo. E as pessoas, falta uma cultura alimentar pra conhecer melhor, né? A jaca e como usar melhor a jaca. Igual, a jaca madura, a semente da jaca não joga fora. Ela é muito rica em minerais. Tá? Então, aqui eu vou cortar, ó. Meus pastéisinhos aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Que é aquele truque que toda dona de casa faz, ó. Que é pra fechar o pastel, ó. Tem gente que tem até aquele negócio pra fechar. Mas aqui nós não temos, ó. Vou cortar ele aqui no meio. Na sua casa, você tem mais tempo, ó. Então, você pode... Isso aqui até abriu, gente, ó. Mas isso aqui não tem importância. A gente dá uma... A massa... Como ela vai no forno, ó. Qualquer coisa, você pode molhar um pouquinho. Olha, aqui eu já tenho os pastéisinhos assados. Olha aqui, ó. Tá? E nós a gente fez até uma brincadeira aqui também, ó. Fez tipo uma almofadinha. Que você também pode fazer isso, olha. Que bonitinho que fica, ó. Ó. Gostaram de enfiar o pé na jaca comigo? Pois é. Nosso programa tá chegando ao fim. Mas eu já vou comer esse pastel aqui. Tô louco pra comer esse pastel. Eu adoro. Faça na sua casa que você também vai se surpreender, você e sua família. Nosso programa tá chegando ao fim. Mas amanhã tem muito mais. Entra nas redes sociais. Manda pra gente. Aí, alguma pergunta, alguma sugestão. vivermaisprodução, arroba gmail.com. No Instagram, programa vivermaisoficial. No Facebook, programa vivermais. Então, se encontra a gente, de qualquer forma. Um abraço a todos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.